Fala galera, tranquilo? Essa aqui é a minha esposa, Tamires. Falou aí pra galera. Oi galera! Hoje é um vídeo bem diferente, ela vai reagir a alguns dos perfumes mais hypados que eu tenho na coleção. São perfumes que são muito famosos, muita gente gosta. A gente vai ver a opinião da Tamires, beleza? Ela também vai dar uma nota, vai fazer um ranking desses perfumes. Então solta a vinheta e bora pro vídeo! Tem que fechar o olho? Tem que fechar o olho. Tem que dar uma nota de 0 a 10. É, você falou o que você acha dele, no modo geral, e dá uma nota de 0 a 10. Tá, pode pegar. Pode olhar. Pode olhar. Tá. Eu vou primeiro dar a nota e depois eu justifico. A minha nota é... 9. 9? Vai, por quê? É 9, porque é o que eu tô imaginando, pensando assim, numa pessoa homem. Eu tô imaginando um dia de calor, um dia fresco, e se eu sentisse esse cheiro, eu ia gostar. Eu ia me sentir atraída pelo cheiro. Muito bom. E pra mulher? Então, quando você espirrou, eu achei que a entrada dava bem pra mulher. Agora, eu já tô achando mais masculino. Não sei. Pode ser, por causa do âmbar, ele ficou madeirado também. Bom, esse aqui é o Greenlee, da Profundi Maria, lançamento. Eu gosto demais. Você deu uma nota? 9. Tá, pode ver. Eu gosto dele. Eu acho ele um pouco mais elegante que o outro. Embora seja fresco também. Pode empatar tudo? Pode. Você que tá dando uma nota, não tem... Eu não vou interferir. Ó, a nota que eu vou dar pra ele é 8,5. 8,5? Menos do que o outro? Bom, você acabou de dar... Porque ele é um pouco mais diferente. Tá. Você acabou de dar 8,5 pro Rassivar, e deu 9 pro Greenlee. O Rassivar é, acho que, o top 1 de muita gente por aí. Mas ele é bom. Mas você falou uma coisa que é legal mesmo, que ele é mais formal, que você falou, né? Ele é. E ele realmente, ele é mais formal, ele é mais maduro do que o Greenlee, e ele tem bastante músculo de carvalho, por isso que eu acho que você achou diferente. Mas eu gosto bastante dele, é só em nível comparado, de preparação. Uma mistura de abacaxi com músculo de carvalho. Ele é fresco, mas ele, ao mesmo tempo, ele tem esse músculo de carvalho que deixa ele bem elegante, né? Diferente do Greenlee, né? Ele primeiro, ele é bem mais espojado. Exatamente, eu vejo uma pessoa mais jovem como o outro. E esse, pode ser jovem também, mas a princípio ele é mais maduro. Queria dar uma pausa aqui, enquanto ele tá ali cortando as fitas olfativas, pra dizer, pra dizer pra você seguir o canal, curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Muito obrigada. Tá bem melhor que eu, fala sério. Hum, vai ser bom. Quero pra mim. Mais um nicho. Um ponto só nicho. Mas vai ter designer também. Não sei por que eu tô com o dinheiro fechado. Não sei também. Sabe o que isso aqui me lembra? Gás, sabe? Tipo, de coca. Gás de coca? Ou de água com gás. O gás. O gás? Efervescente, você quer dizer? Eu acho que eu vou sair daqui do canal, você toca o canal na frente, que essas percepções são melhores que as minhas. Ele tem um toque efervescente, também sinto isso. Tá. Tem uma nota que você gosta bastante, que eu sei que você gosta. Nem eu sei que eu gosto. Lavando. Tem bastante lavando esse perfume. É, por isso que eu falei que dá pra mim, dá pra mim. Dá. Esse perfume, ele tem bastante ambroxã também, mas ele tem uma nota aqui que é uma molécula que simula alguma coisa fresca, alguma roupa lavada secando no sol. Então, esse ar aquático de água, você falou efervescente, é por causa dessa nota. Tá. Eu vou dar 8,5 e tenho a minha justificativa. Olha isso. Achei que você ia dar 10. Então, mas eu tenho a minha justificativa. Se fosse pra eu usar, eu daria 10. Certo. Mas eu tô imaginando sempre um homem. Será que dá também agora? Mudou. 9,2. Nossa, mudou de 8,5 pra 9,2 do nada. Nossa, sim. Vai. 9,2. Por quê? É porque mudou, mudou. Mas você acha que ele dá... Ficou mais masculino. É por isso que eu não ia dar. Mas você não achou ele masculino na abertura? Na abertura, não. Ele é um perfume bem compartilhável, tá? Ele é bem fresco, bem aromático. Eu não defino ele como masculino. Mas definitivamente ele vai ficando mais encorpado. Então, esse dá 9,2. Ah, é do Pegasus. Não, é do Perfume de Marley. O Perfume de Marley é esse aqui, é o Saddley. Mas eu vou pôr na tela pra eles os nomes. Bom, agora a gente já vai pra um designer. Esse aqui já é mais pancada. Vamos ver o que você acha. Nossa. Esse aqui é mais forte. Bem mais forte. Do que todos os outros que você testou. Tá. Nossa, só que parecia. Tá. Esse daqui eu vejo uma pessoa usando uma jaqueta de cor. Tô falando que eu vou deixar no canal pra você. Depois você não vai ficar olhando a sua câmera? E você vai querer fazer um novo? Não, é que eu esqueço. Fico olhando ali pra ver como você tá reagindo. Não enxerga a sua cara daqui. Eu vejo o Batman usando isso. Esse perfume. O Batman? Juro. Eu vi ali o Batman. Acho que é a primeira pessoa no mundo que comenta isso, mas... Juro. Por quê? Porque eu vejo uma seriedade. Eu vejo um estilo. Certo. Eu não vejo assim um moleque usando isso. Um menino. Eu daria nota... Oito. Tá. Não que eu não goste dele. Mas, por ele ser diferente, se eu chegasse, por exemplo, no encontro, primeira vez, sem saber que a pessoa é amante de perfume e tal, e sentisse algo assim, eu ia achar que o carro dele tava vazando. Beleza. Beleza. Tem cheiro de gasolina. E é como eu sempre falo, o couro não é das notas mais fáceis de agradar. Então você tem que estar ciente quando você usa esse perfume, que vai agradar 50% e não vai agradar. A Melissa adorou o perfume, só que é um perfume que ela não achou tão fácil assim de você usar, por exemplo, no primeiro encontro. É um perfume que pode assustar na primeira vez que você sente, certo? Mas se você falou que é um perfume bem elegante, bem sério... Bem sério. E com bastante couro, que você gostou. E personalidade, acho que é por isso que eu pensei no Batman. Você acha assim, que o cara... O Batman, assim, você acha que o cara, tipo, se fosse numa... Sei lá, numa festa de rock, alguma coisa, o cara com uma jaqueta de couro... Ah, sim. Com certeza ia combinar pra caramba, né? Sim. Mas agora, se você vai pra um encontro, você tá esperando uma coisa um pouco mais fácil, um pouco mais romântica, talvez. É, tipo um cinema... Se você fosse passear de moto, por exemplo, com o cara... Não, sim. Se você fosse uma Harley. Sim, aí sim. É isso, é o que eu sempre falo aqui desse perfume aqui no canal. Pra mim é um cara... Jaqueta de couro, não me chama de uma Harley Davis. É. É mais ou menos isso. É. Aí ia combinar. Ia. Então esse perfume aqui tem proposta, né? Até porque também, se a pessoa tá com uma pessoa assim, ela também segue um pouco essa vibe. Com certeza. E daí vai agradar ela também. Boa. Show. Hum, esse eu gosto. Esse daqui, ele tem um fundo, que eu não faço ideia do que seja, que tem um cheiro de homem. Aquele cheiro característico de perfume de homem. Tá. Tem uma linha assim que leva. Então, eu gosto muito disso, particularmente. E ele também é fresco. E ele é jovem também. Vejo, na verdade, qualquer idade, assim, usando ele, mas ele é um pouquinho mais jovem. E eu gosto bastante dele. Eu acho que ele dá pra ser uma coisa um pouco pro dia a dia também. Uhum. Por ele ter esse frescor e ser mais versátil, assim. E a nota que eu vou dar pra ele, eu dou 9,5. 9,5? É o que você mais gostou até agora, então. Não sei, não é, mas... É o que você mais gostou. O maior que você tinha dado era o Saddley 9.2. Ah, é porque quando eu... Se chegasse, assim, você cheirou assim na minha frente, eu ia gostar. Entendi. Beleza. E você acha que, então, é um perfume masculino, fácil de agradar, fresco? Sim. Tem o quê? Que dá uma pegada de homem. Exatamente. Show. E agora a gente vai, então, pro último dessa lista. Fecha o outro. O que eu fiz? Eu tentei intercalar bastante perfume mais fresco com perfume potente, perfume mais pesado, pra não ter fadiga olfativa. Olha, eu acho que esse daqui é o perfume pra dar o golpe. Golpe? Como assim pra dar o golpe? Você não sabe, né? Não. Ele, gente, ele não é uma pessoa jovial que entende das coisas da internet. Golpe é pra você ir lá e arrasar com alguém. Hum, entendi. Pra conquistar mesmo, assim. Porque ele passa a impressão de uma pessoa decidida e atraente, assim, sabe? Ele é muito gostoso. Se você fosse definir uma palavra, você falaria dele? Gostoso. Gostoso? Então, tipo, é um perfume sexo. É. Pessoal. Sim. Vou dar 9.8. 9.8? Quase 10. Bom, você deu a maior nota de todos até agora. Não foi com perfume fresco. Esse aqui é o Lá no Idelon. É um perfume que ainda tem hoje em dia, só que as versões atuais são um pouquinho mais fracas, estão um pouco mais diluídas. Esse aqui é de 2014. Ele tem uma performance um pouco melhor. E é tudo isso que você falou. Acho realmente um perfume sensual, sexy. É um perfume pra quem é decidido, o cara que quer conquistar, ele tem muito essa pegada, né? E foi o perfume que você deu a maior nota, então. Por enquanto. Lá no Idelon, nessa parte 1, depois que eu tenho uma parte 2, parte 3, se vocês gostarem. Fala aí, finaliza o vídeo. Eu não sei como é isso. Então foi isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já disse, mas vou dizer de novo, para de mendigagem e curte aqui, que não vai cair seu dedo se você curtir. E pelo contrário, vai ajudar a gente. Se inscreve. Se você não sabe, também tem um membros aqui no canal. Clica pra dar uma olhada, porque é muito legal. E deixa seu comentário o que você acha, qual que você achou que seria a maior nota e no fim, qual que foi. Se você acha que eu tô certa ou não, porque tudo bem. Eu aguento. É isso aí. Tá passando aqui do lado da tela a lista com todas as notas dos perfumes que ela valeu hoje. E assim vocês conseguem tirar suas próprias conclusões também. Eu sei que essa lista acabou surpreendendo muita gente, me surpreendeu, não tava esperando essas notas. Mas isso que é legal. A gente vê a opinião feminina aqui de alguns perfumes que geralmente só homem fica falando. Então, muito legal aí trazer a opinião do Tamir. E Samir, obrigado por participar hoje. A gente vê vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu e até a próxima.